Música Bora Gu Pode iniciar já, tá aqui E eu peguei Tensão Nossa, é mó bugado, né? Tá aparecendo meus pontos na arena Tensão, velho Zone Wars, velho Nossa, velho Eu já mostrei o código O cara tá aqui do lado Não vai derrubar, vai derrubar, ó Não vai derrubar O grupo, peraí, o grupo tá público Alô, alô, e aí, galerinha Pronto Nossa, velho, sei lá porque o cara entrou Ah, eu tinha convidado ele, eu acho Não esquece, galera Peraí, rapidinho, peraí, rapidinho Ah, não, peraí, tô tomando muito dor, eu passei Nossa, meio dano à toa, tá ligado Desce Ah, peraí, peraí, eu acho que eu girei minha escada Ah, não, não girei Tá, vai Peraí, peraí, tá campi, velho Tá bom, vai Tá bom, tá bom, não vou derrubar, não vou derrubar, não vou derrubar Nossa, velho Quem chegar a 500 pontos primeiro, pode ser? Não, vai ser muito rápido Mil Então, bora, tá iniciando o jogo Ih, tu tá ferrado, cara Tu é de M4, é É, M4 verde E espaço roxo Né, tá ligado, né Fechinho Tá bom, não Ah, velho, não dá pra te ter sobre ela Ela chegou como, sabe É, eu também agora tô Agora também tô ferrado Ah, velho, eu quero quase que eu tomo Nossa Tomou 100 pra deixar de ser bobo Verde Tá, não tô derrubando Que isso, velho O guarda é o vai Vai Verdade que anda muito rápido Vai, Gu, a próxima eu vou pegar leve Não, descida Ó Nossa Espera, eu já vejo Nossa, velho, que estranho Ah, foi Que novo, tô matando pra frente Ah, velho Espera, eu já vejo Já vejo Tem que ter rasgado Nossa, velho Tudo ferrado Ah, velho Boa, boa Joga mais Velho Essa partida tava meio bugada Deixa eu ver A ver, pede A ver, pede Ai, ternak Não, descida Eu peguei Você pode me wonder Ah,zenak Deixa eu ver Tocada Tá, tá A ver Segura Tocada Tocada Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, arrebenta o dedo no like, se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho para receber as notificações, fica ligado no meu Instagram e no meu TikTok que tá aparecendo aqui em cima, beleza? E clica em um desses vídeos aqui do lado, beleza? Valeu, falou e tchau.